O final de semana foi marcado pelo forte calor e também pela chuva que atingiu várias regiões do Rio Grande do Sul. Algumas cidades registraram pontos de alagamento e pelo menos 9 mil casas seguem sem luz no estado. E a semana deve seguir assim, com dias abafados e pancadas de chuva típicas de verão. Acompanhe agora os detalhes da previsão para esta terça-feira nos mapas. Nesta terça-feira, o dia deve ser de calor intenso e sensação de abafamento. A nebulosidade continua, mas o sol deve aparecer provocando chuva a qualquer hora do dia e em todas as regiões. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece a partir da tarde e causa sensação de abafamento devido à grande nebulosidade. Por isso, podem ocorrer pancadas de chuva no decorrer do dia. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 23 e 34 graus. Em Portão, mínima de 24 e a máxima atinge os 34 graus. Em Sapiranga, os termômetros marcam entre 23 e 33 graus. Em Canela, mínima de 20 e máxima de 30 graus. E em Capão da Canoa, as temperaturas ficam entre 24 e 35 graus. E a gente segue falando de esporte. Começou neste domingo e segue até o dia 11 de fevereiro, a primeira Copa Infantil Internacional de São Leopoldo. O evento reúne mais de 300 jovens jogadores que sonham um dia em se tornarem profissionais do futebol. Mas para isso, eles sabem que é preciso determinação e dedicação. Para falar sobre como acontece a preparação desses atletas, a gente recebe aqui no estúdio do Vale Mais, Fábio Andretta, diretor-geral das Escolinhas do Grêmio, e o técnico Jorge Antônio Silveira. Olá, sejam bem-vindos. Obrigado. O Jorge, só para a gente já começar falando, ele é mais conhecido como Bolinha. Então, vamos chamá-lo de Bolinha aqui, não é mesmo? Certo? É melhor, não é, Jorge? Obrigado. Então, Fábio, fala um pouquinho para a gente como é que, o que significa a participação das crianças e jovens já em competições como esta? Olha, há 42 anos existe a Escolinha do Grêmio e o fim princípio da Escolinha é a socialização. A gente entende que os jovens, quanto mais for socializado através do esporte, melhor o resultado dele como cidadão, ao final. Então, nessa gestão do presidente Paulo Odoni, nós optamos para que a Escolinha saia mais, que a Escolinha participe mais, que a Escolinha, além de socializar internamente, que ela socialize externamente, que ela conviva com outros grupos. Essas participações são extremamente positivas, porque elas só engrandecem, elas fazem com que eles participem, que eles sofram, que eles sejam vitoriosos, que eles sejam perdedores, até porque para nós, como escola, o resultado não é importante. O mais importante é a gente preparar o futuro cidadão, o futuro brasileiro que passe por aí. E a gente acha que a partir do futebol, a partir da disputa sadia da participação, é o resultado que se busca. E com que idade que as crianças começam a jogar, a participar das Escolinhas, para quem não sabe? O Grêmio começa com 5 aos 16 anos. Nós temos meninos, é fantástica, é maravilhosa a apreciação de meninos de 5 anos iniciando. E a maioridade é bem cedo, não é mesmo? Então, Bolinha, fala para a gente como é que é preparar, então, crianças e adolescentes. É, a gente tem que tomar cuidado e o Grêmio tem essa facilidade pela qualidade das pessoas que ali estão. Que é o seguinte, tem a área recreativa, são aqueles meninos que não querem, eles querem ir bater uma bolinha com a camisa do Grêmio. Tem aqueles outros que já querem ser jogador. E aí é mais fácil de trabalhar. Então, nós trabalhamos com esse projeto que nós temos aqui e depois quem se qualifica, quem evolui pelo trabalho nesse projeto... Nós temos imagens, inclusive, do trabalho do Bolinha, não é mesmo? Olha. Aí vai, exatamente. Aí esses meninos, pessoal, esses meninos aí são tudo área recreativa. Sim. São todos meninos que estão em evolução, um dia eles querem ser jogador. É diferente daquele que só quer bater uma bolinha com a camisa do Grêmio. Mas como é que é essa preparação da cabeça da criança, da psicologia da criança, para lidar com essa questão profissional ao mesmo tempo, enquanto trabalha com a parte recreativa? Ó, da recreativa, a diferença é o seguinte, é que ele vai ali e tu não pode cobrar tanta coisa dele. Tu passa para ele as regras, mas ele cumpriu outro departamento e tu não pode ser rígido com ele. Sim. Já esses aí, é diferente. Tu passa para eles as regras e eles têm que cumprir. A partir de que idade começa, então, esse trabalho, mais a profissionalização? Esses aí já parecem um pouco mais, ou seja, a partir dos 11 anos. Esse é um pouco, já tem um pouco mais de consciência do que ele quer. Menos dessa idade, são meninos que eles vão ali para brincar, para eles, é um brinquedo, é se enturmar. Porque hoje em dia está assim, ó, quem é pessoas de boa índole está fechado. Quem está perdido na sociedade está em campo aberto. Sim. Então, ali se mistura todos. E ali ele tem companheiros para brincar de uma coisa que ele gosta, que é a bola. Exatamente. Mas é saudável, é saudável, é coisa muito linda, gratificante. Não tem preço, valor disso. E, Fábio, como é que é trabalhada essa questão, então? Nós trabalhamos, em média, com 1.200 alunos ao ano. A escola do Grêmio é uma história de sucesso há 42 anos. Então, realmente, muitos desses meninos vão pela parte lúdica, vão pela parte do descontrair, do socializar. O Balinha tocou num assunto muito importante, que é a quebra de fronteiras. Ali, meninos muito pobres e pessoas de mais recursos se juntam e existe uma completa socialização. Eles disputam, eles convivem e isso une muito o cidadão. A gente entende que essa seja a forma da gente quebrar todas as fronteiras e de preparar muito mais efetivamente o homem do amanhã. É muito interessante, é muito importante esse trabalho que se faz. E a parte competitiva, eles vão ao natural, se destacando um dos outros, vão sendo escolhidos e vão sendo preparados. Nós, da Escolinha, a partir do projeto, temos vários meninos que já estão nas categorias de base do Grêmio. E, inclusive, ontem tinham no banco dois meninos que saíram da Escolinha. Um deles é o Biteco, que estava no banco para jogar. E outro é o Yuri Mamute, que entrou a partir da Escolinha. Quer dizer, o nosso trabalho dando resultado, frutificando. É maravilhoso isso. Certamente uma grande oportunidade. Se você quiser saber mais informações também sobre a primeira Copa Internacional Infantil, acesse sãoleopoldo.rs.gov.br barra Copa Infantil Internacional 2012. Eu só queria fazer um adendo, agradecer à Prefeitura de São Leopoldo. Essa iniciativa é fantástica. Continue fazendo isso. Vocês vão ter no Grêmio um eterno parceiro. Trabalhem os jovens de São Leopoldo, trabalhem os jovens do mundo e nós teremos um mundo melhor. Conte com a gente, Prefeito Zanasi. Parabéns pela sua iniciativa. Tá certo também. Amanhã o Vale Mais exibe a cobertura completa, então, da Copa Infantil Internacional. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Muito obrigada. E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui no Vale Mais. E a edição de hoje do Vale Mais.